Os senhores estão me ouvindo aí no fundo? Estão ouvindo bem? Então vou ser breve. A nossa presença aqui tem uma justificativa. Qual é? Inibir ações criminosas. O sargento Maurício aqui da 14ª CIE faz parte de trabalho. Por quê? No passado as linhas que passavam por aqui elas foram alvo de várias ações criminosas. Mas nós trabalhamos muito de forma técnica, rigorosamente dentro da lei intensificando as abordagens. Nesses coletivos nós já prendemos homicida nós já prendemos criminosos evadidos do sistema prisional prendemos criminosos portando arma de fogo, prendemos traficantes e outros tipos de criminosos. Ok? Mas essas prisões elas foram possíveis graças principalmente a colaboração da população. De que modo? Denunciando por meio do telefone 181 sem se identificar ou por meio do 190 que é um acionamento imediato. para nós continuarmos trabalhando para zerar os assaltos a coletivos das regiões por exemplo do apoio do senhor. Portanto tenham cuidado com uma coisa não apoie ex-detento não ajude ex-integrante do sistema prisional não apoie traficante não apoie homicida são todos criminosos e são perigosos. a polícia está nas ruas estamos fazendo a nossa parte mas precisamos sempre que os senhores façam a parte com os senhores para a gente continuar fazendo dessa região uma região a cada dia mais segura para nós e para as próximas gerações. Amém? que Deus abençoe carinhosamente carinhosamente a vida do senhor tenha uma ótima tal Obrigado Obrigado